Bom dia! Desejos que façam diferença. Sempre precisamos voltar aos três D's da vida. Desejo, decisão e disciplina. Temos em mente primeiro o que desejamos. Somos humanos porque desejamos. Se não desejamos, ainda não somos humanos. Os desejos nos movem e precisam ser claros. Os desejos podem nos confundir quando queremos os realizar todos, que é uma possibilidade impossível. Temos que ser corajosos para afirmar que nem todos os nossos desejos são legítimos. Desejar ter o que é do outro não é legítimo. Desejar que o nosso adversário sofra ou morra não é legítimo. Quem tem o mínimo de saúde mental não faz da compulsão ou do ódio o seu caminho. Temos que dialogar com os nossos desejos para que só os bons nos conduzam. Além de serem bons, os desejos devem ser poucos. Talvez um de cada vez. Quanto mais desejos temos, menos chances temos de os concretizar. Nossos desejos devem ser firmes, tão firmes que saibamos anunciá-los por serem intensos. Nossos desejos devem ser tão valiosos que não podemos imaginar viver sem a sua realização. Desejos bons são aqueles que fazem diferença nas nossas vidas e nas dos outros. Em tudo, eis o conselho para nós, o apóstolo Paulo, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Eu sou Israel Belo de Azevedo e aqui vai o meu desejo. O desejo de um, só este. Bom dia!